Confira agora a movimentação dos pré-candidatos à presidência. Jair Bolsonaro volta a criticar o Tribunal Superior Eleitoral. Podemos confiar no sistema? Se o mundo todo ninguém aceita o que nós temos aqui, a não ser Bangladesh e Butão? Que democracia é essa? Quem quer eu votar no poder? Suspeitar? Eu suspeito. Falaram que eu suspeitar, vai ter me descansado. Eu suspeito. A fala ocorreu durante a cerimônia de posse da nova presidente da Caixa. Hoje, Bolsonaro tem apenas compromissos no Palácio do Planalto. Lula e Alckmin foram ao velório do arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Ulmes. A visita causou constrangimento, como a família de Dom Ulmes deixando o recinto assim que o petista chegou. O político e o clérigo tiveram desentendimento na década de 1990, quando era bispo em Santo André. Hoje, o petista começa a cumprir programação de campanha no Rio de Janeiro. Ciro Gomes vai ser homologado como candidato do PDT às eleições presidenciais no dia 23 de julho, na Convenção Nacional do Partido. Até lá, Ciro vai definir o nome do vice, que também deve ser do PDT. Durante live em seu canal no YouTube, fez críticas severas à PEC dos benefícios, que classificou como fraude eleitoral. Simone Tebet, pré-candidata do MDB, usou o perfil no Twitter para criticar a posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que só vai instalar a CPI do MEC depois das eleições. Ela classificou de lamentável recursos da pasta sendo distribuídos de acordo com interesses políticos, enquanto falta verba para merenda e investimentos na qualificação de professores e modernização das escolas.